E aí pessoal da Aerografia, André pessoal novamente aqui, o seguinte pessoal, nesse dia aqui eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês o resultado dos lápis de cor da Faber-Castell Super Soft, inclusive vou colocar aí um vou colocar um speedpunt aí no final do vídeo, esses aí foram os resultados que eu tive com os lápis de cor, vou mostrar para vocês aqui, esse trabalho aí que eu fiz com os lápis de cor Super Soft da Faber-Castell desenho aí, e eu vou fazer o fundo desse desenho, vou fazer aquele fundo ali com o aerógrafo e aí eu diluí as tintas da Acrilex PVA, eu diluí elas com aquela mistura que eu ensinei para vocês aí no canal na live da diluição da Nature Colors. Então eu já fiz aqui, para o vídeo não ficar longo, já fiz todo o trabalho aqui de diluir essas sete cores aqui, que eu vou estar utilizando para fazer aquele fundo ali, beleza? Então eu vou usar aqui o Sotar 2020, e vou usar as tintas PVA diluídas, estou usando aqui uma pressão de 20 PSI mais ou menos, 18 PSI mais ou menos e o que que eu vou fazer? Eu vou começar usando as cores mais claras, para não precisar de limpar o aerógrafo, ok? Estou bem, bem preguiçoso hoje Estou ok, vou colocar aqui, eu não vou gastar esse tanto de tinta, né? Na verdade eu vou gastar bem menos do que isso E aí, para facilitar o processo, eu vou utilizar uma máscara solta para isolar as partes do desenho Para quem trabalha com lápis de cor, pessoal, é o seguinte, quando você for usar o aerógrafo somente para fazer o fundo Existe uma máscara transparente, semelhante à máscara de vinil Não use a máscara de vinil, porque a máscara de vinil vai rasgar o papel, vai danificar a sua arte Existe uma máscara bem fininha, bem fraquinha, que você compra E aí você pode passar ela no desenho, você aplica ela no desenho como se fosse um adesivo E aí você, com o estilete de precisão, você corta aqui Suponhamos que eu for pintar só aqui, eu corto só essa parte e tiro o adesivo E aí eu vou pintando o fundo Agora, como eu não vou usar esse recurso, eu vou usar uma máscara solta aqui, tá? Vou usar uma máscara solta E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar aqui com ela Ok? Vou olhar na referência ali, para eu tentar imitar, né? Mais ou menos o que a referência está dizendo para mim, né? Como que tem que ser Ok, então eu já fiz aí mais ou menos um efeito de degradê Agora eu vou usar um azul mais escuro Que é aquele azul que está nessa parte mais para cima Vou pulverizar o resto dessa tinta que está aqui dentro E vou adicionar aqui dentro a tinta azul que eu já pré-misturei Ok? Eu não vou usar isso tudo, eu acho que Eu vou usar menos, né? Porque Então eu isolo essa, vou isolar essa parte aqui Eu nem sei se a tinta está boa, cara Eu não fiz teste para ver se ela Se ela vai pegar bem Beleza, já fiz essa parte Eu não vou mexer Acho que eu não vou mexer no desenho Porque o desenho já está bom Com os lápis aí, ficou da hora Posso até acrescentar um comentário aqui Que existe uma, é uma diferença, né? Que há entre você fazer uma pintura com lápis Qualquer tipo de material que não seja o aerógrafo, né? Na questão do lápis de cor É a questão que o lápis Você consegue fazer coisas com o lápis de cor Que com o aerógrafo você não consegue fazer E vice-versa, tá? Com o aerógrafo também você consegue fazer coisas Que o lápis não faz, né? Não faz Então É muito da hora essa Essa diferença desses dois materiais, né? Ok? Acho muito legal isso Minha tinta não está secando ainda Não secou ainda Da forma que eu queria Acho que é por causa do clima Ok Vou fazer uma limpeza rápida aqui no aerógrafo Para dar prosseguimento à pintura Pronto, agora eu estou com o amarelo aqui E aí eu vou pintar o outro lado Vou ter que fazer um jogo de cintura aqui Porque minha máscara Sujou um pouco Tem essa parte aqui, ó Que eu preciso jogar um pouquinho de amarelo Nela Um pouquinho de amarelo E aí eu vou usando as outras cores Que são as cores Eu vou fazendo uma espécie de degradê, né? Daí eu vou descendo até Chegar nas cores mais fortes Que aí eu não preciso ficar Limpando o aerógrafo, né? Se eu usar uma cor mais forte Aí complica Então agora eu vou usar o laranja Vou usar o laranja aqui Pra dar um efeito legal Beleza Como essa tinta é pastosa Ela rende muito Quando você dilui ela Então dá pra pintar muito Pintar muito mesmo Essa é uma vantagem Ó, vou usar o vermelho agora Dar uma lançadinha É bem rápido Tá, pessoal? Porque Não tem muito o que ficar Inventando aqui nesse fundo não, tá? O fundo é bem Pequenininho Então não tem o que ficar Inventando aqui É só Só preenchimento pequeno mesmo É rápido Então É muito da hora isso Porque você pode Agora eu vou pegar um bordô aqui Ó, bem escuro Você pode fazer aí O fundo dos seus desenhos Com a PVA Porque a PVA Ela é ótima Pra Pra cobertura Em papel E também Ela Ela combina Super bem Com o lápis de cor Combina muito bem Com o lápis de cor Beleza Beleza, então Eu tô terminado A nossa Nossa pintura Vou guardar o aerógrafo aqui Vou mostrar pra vocês Aí como que ficou Mais ou menos Ó Tá vendo aí Esperar secar mais um pouquinho Mas aí é com o fundo Beleza, pessoal? Segue aí É O vídeo Speedpunt E também, pessoal É Segue Segue aí também Minhas redes sociais E também Meu curso aí De aerografia Já está disponível No curso Se você precisar De aerógrafos Pra pintar Tudo isso A gente trabalha Beleza? Então está aí O trabalho finalizado Com o fundo pintado Com as PVA E segue o vídeo aí Do processo Com lápis de cor Um abraço a todos E Até Tchau 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 Tchau